Oi, eu sou o Keco, sou o proprietário da K6, uma empresa que é especialista em esportes de prancha, que é o surf, skate, wake e winking. Eu vim aqui para o colégio para desenvolver um trabalho com as crianças, para quem nunca pisou no skate, aprender de forma segura, prática. Existe toda uma socialização do skate, agora é um esporte olímpico, está em um monte de capital do país. Aqui em São Paulo tem mais de 10 pistas. É isso, espero que vocês venham na aula teste.